Bom dia pessoal, bom dia meus amigos, meus amigos dos grupos de WhatsApp, meus amigos aí do YouTube, eu peço a vocês que vocês ajudem aí a compartilhar esse vídeo, assistir, deixar seu like, deixar seu comentário, é muito importante, eu quero fazer aí um trabalho com o Gado Campina Campeão, que depende aí da força de vocês, do apoio, compartilhe esse vídeo, se inscreva lá no canal, dê um joinha, para o pessoal do grupo, do grupo de WhatsApp, dos passareiros, Gado Campina Campeão, Gado Campina Brasil, agradeço a todos, hoje é dia 12 de abril de 2019, fazendo esse vídeo especialmente para todos apaixonados pelo Gado Campina, espero a vida aí de vocês, e agradecer novamente, obrigado a todos.